A tomada de posse do novo reitor do Santuário de Fátima teve como ponto alto a celebração da Santa Missa na Igreja da Santíssima Trindade, que foi presidida pelo Dom Antônio Marto, Bispo da Diocese de Leiria Fátima, e concelebrada por outros bispos e sacerdotes da Diocese de Leiria e capelões do Santuário e sacerdotes de várias congregações religiosas. Na celebração houve um momento da tomada de posse, onde simbolicamente foram entregues as chaves da reitoria do reitor cessante para o reitor atual. Mais do que a novidade do reitor, o Santuário de Fátima passará agora a funcionar de acordo com o seu novo estatuto, que lhe confere a dignidade de Santuário Nacional. Este estatuto corresponde à vontade da Santa Sé e dos bispos portugueses, que pretendem deste modo consagrar uma realidade que já era notória, pois Fátima ultrapassa muito os confins da Diocese de Leiria Fátima. Acredito e espero também que a corresponsabilidade da Igreja em Portugal seja um grande auxílio para que não faltem ao Santuário e os meios humanos, concretamente os sacerdotes necessários para o seu serviço. Monsenhor Luciano Guerra foi testemunho de acontecimentos importantes aqui neste Santuário, como a vinda de quatro papas, sendo a vinda do Papa João Paulo II, por ocasião da beatificação dos pastorinhos, a mais importante, segundo ele. E o seu grande empenho foi a construção da nova Igreja da Santíssima Trindade, que agora em outubro fará um ano da sua inauguração. Monsenhor Luciano Guerra, após seus 35 anos de empenho e serviço à mensagem de Fátima, deixou neste dia a sua missão. Agradecido a Deus e a Nossa Senhora de Fátima por todo o serviço empenhado neste Santuário, que foi intitulado pelo Papa João Paulo II como o altar do mundo. Música Música